Viva o Cineiro da Matriz Viva o Cineiro da Matriz Todo dia toca contente e feliz Este musical e sagrado som Viva o Cineiro da Matriz Viva o Cineiro da Matriz Todo dia toca contente e feliz Este musical e sagrado som Este musical e sagrado som Este musical e sagrado som Viva o Cineiro da Matriz Viva o Cineiro da Matriz Todo dia toca contente e feliz Este musical e sagrado som 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 O Cineiro da Matriz Ao fim de cinco ou seis semanas Voltaram vir e viveres Voltaram vir e viveres Foram então tirar a sorte Foram então tirar a sorte E saber quem, quem, quem será comido E saber quem, quem, quem será comido O azar caiu sobre o mais jovem O azar caiu sobre o mais jovem Foi designado, não, não doeu Então foi designado, não, não doeu Então o erro é Fez ele ao céu o coração Fez ele ao céu o coração Interroga, ga, ga do infinito Interroga, ga, ga do infinito O santa virgem protetora O santa virgem protetora Gritava, po, po, pobre e infeliz Gritava, po, po, pobre e infeliz Se eu peguei, perdoai-me Se eu peguei, perdoai-me Não os deixeis me, me comerem Não os deixeis me, me comerem Grande milagre de repente Grande milagre de repente Pelo pequeno, pequeno, se deu Pelo pequeno, pequeno, se deu Peixinho centro do navio Peixinho centro do navio Saltaram por, por, por milhares Saltaram por, por, por milhares Se essa história vos alegra Se essa história vos alegra Iremos recomeçar Iremos recomeçar Uma vez um naviozinho Uma vez um naviozinho Que jamais, já, já, jamais navegou Que jamais, já, 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 já Na ponte norte, o mar e vai se dar Na ponte norte, o mar e vai se dar Adélia pede, a mãe para ir lá Adélia pede, a mãe para ir lá Não, não, minha filha, não irás dançar Não, não, minha filha, não irás dançar Adélia no seu quarto vai chorar Adélia no seu quarto vai chorar Seu irmão chega e vai lhe perguntar Seu irmão chega e vai lhe perguntar Oh, minha irmã, por que estás a chorar? Oh, minha irmã, por que estás a chorar? Mamãe não quer que ao baile eu vá dançar Mamãe não quer que ao baile eu vá dançar Põe teu vestido e teu belo colar Põe teu vestido e vamos sair já Desaba a ponte ao vivo ou despeirar Desaba a ponte ao vivo ou despeirar Esta é a sorte, diz que os pais não sabem escutar Não sabem escutar Tres pequeninos, certas vezes, uma passada a ponte A cada e pra cá eles morreram A noite veio e se perderam Chegaram o gosal do açougueiro Senhor, pode-se nos acolher Os pequeninos em talvez uma festa vão acolher Assim que entraram o vaso e os três pequenos regolou E abrindo o grande salgadeiro Assim que entraram o vaso e os três pequenos regolou Os pequenos em talvez uma festa vão acolher Bastante tempo se passou um só o Nicolão que o dia entrou Chegou a casa do nosso guerreiro Senhor, pode-se nos acolher Os pequenos em talvez uma festa vão acolher São o Nicolão, pode-se então Para vós há sempre um bom lugar Assim que o mesmo havia entrado Perdiu-lhe o grande socorro Os pequenos em talvez uma festa vão acolher Aquela carne quero ver que há de guardar Sem ninguém em talvez uma festa vão acolher O homem mau não fugir 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 E se o primeiro eu dormi E se o segundo eu também E o terceiro disse ao lê Eu me senti o seu homem 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 E seguiria nessa vida Suas filmas E seguirão cada qual com os seus planos E seguirão cada qual com os seus planos O fim da vida saberia Quem mais lucrou O primeiro, o primeiro Aprendeu a ser ladrão A ser ladrão Arrombava cofres e fugia Com perfeição O segundo, o segundo Se fez negócios, negócios Todo o seu dinheiro duplicava A cada instante O terceiro, o terceiro Ninguém sabe o que se deu O que se deu Tomou o rosário e mais nada Desapareceu E seguiu cada pouco nos seus planos E seguiu cada pouco nos seus planos No fim, não virá saberia Quem mais lucrou O primeiro, o primeiro Certo dia Deu simão, deu simão Deu simão Entre as casas que roubavam Uma era de um policial O segundo, o segundo Mil fortunas reuniu, reuniu Mas um dia Mas um dia abrigou no banco errado E então faliu O terceiro, o terceiro O terceiro Do deserto A rezar A rezar A virtude conquistou Que os próprios anjos Queriam ir buscar E depois de ver completos Os seus planos E depois de ver completos Os seus planos No fim da história entenderam Que mais lucrou O城 ых E então já toca O sino nos convoga Vamos até Jesus, que no mundo é a luz. Amém. 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 Viva, viva Maria! 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 Viva Maria! Viva, 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 viva Maria! Viva Maria! Viva, viva Maria! Viva, viva Maria! Viva, viva Maria! Viva Maria! Viva, viva Maria! Viva, viva Maria! Viva, viva Maria! Viva, viva Maria! Mãos serenas, correm pelo grado em flor, quando acerguem as mãos serenas e bendizem ao Senhor. Deus bondoso, que lhe santo, que lhe santo, o majo santo, para a sua proteção, para a sua proteção. O Santíssima, Clementíssima, doce, e de marido. Ai, tão amada, imaculada, rugai, rugai por nós, amai. Ó Princesa de pureza, amparai-nos, Maria. Tudo esperamos, se vos invocamos. Lúdia, rugai, rugai por nós, amai. Amém. 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 O Rainha e Domínio, Santa Sua Maria. Amém. O Maria Virgem Pia, Amém. 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 É o Filho que pregado na cruz por nós padeceu E com glória ressuscitado vida ao mundo devolveu A Filho Pais Maria Louve-nos com alegria Luz da luz eterno dia A Filho Pais Maria 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 Amém. 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 Amém.